Irmãos, Deus abençoe. Irmãos, vamos falar agora sobre Eglon. Eglon, meus irmãos, foi rei de Moab no início do século XX antes de Cristo. Irmãos, é aquela passagem muito famosa de Juízes capítulo 3, quando os Moabitas já estavam há muito tempo, já que estavam dominando sobre os israelitas. E nós vemos aqui que esse domínio, eles iam lá, saqueavam a cidade, e tinha toda uma situação ali que era constrangedora para os israelitas. Porém, nós vemos que Deus levanta Eúde, Eúde como um juiz naquele momento. Nós vemos Eúde ali, ele coloca a espada, ele era canhoto, ele coloca a espada do lado oposto, porque eles iam revistar onde eles guardavam a espada, porém ele coloca a espada no outro lugar, já que ele era canhoto. Pediu para falar secretamente com o rei de Eglon, rei de Gerar. Então nós vemos ali, que quando ele pede para falar, pede uma audiência com ele e fala, ó, preciso falar com você em particular. O que acontece? Ele consegue falar, porque ninguém podia entrar com arma nenhuma para falar com o rei, nenhuma audiência. Então nós vemos ali que ele vai e mata Eglon, pega a espada e empunha até, até, vamos dizer assim, que a espada toda foge dali. Eglon acaba morrendo, os israelitas vão lá, invadem ali, e ficam depois, nós vemos, 80 anos de paz que teve Israel com esta nação. Porém nós vemos que teve que ter um grande, Deus levantou Eúde para lutar contra Eglon. Eglon, rei de Gerar, né? Rei de Gerar, ali, era rei dos Moabitas. Até vou ler aqui, ó. A retribuição de Deus no pecado de Israel foi permitir que os Moabitas mantivessem a região por 18 anos. Oprimindo os israelitas, por fim Deus levantou um libertador. Então por 18 anos, os israelitas ficaram sob o julgo de Eglon, rei dos Moabitas, ali naquele lugar, ali nos Moabitas. Então nós vemos que Eglon, ele foi rei ali dos Moabitas, e quem era de Gerar era Eúde, não Eglon. Eu acabei confundindo aqui, mas Eúde era de Gerar, e Eglon era rei dos Moabitas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.